Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo eu vou colorir massa de biscuit utilizando as tintas da Tecbond tanto a tinta de tecido quanto a PVA é muito fácil, com apenas uma gotinha de tinta já fica numa cor maravilhosa o tom aí vai ficar um pouquinho mais claro, mas na hora que secar fica igualzinho a cor do pote isso é maravilhoso, né? e aí eu fiz várias massinhas utilizando as cores que eu recebi da Tecbond e aí está o resultado final com a massa seca observa que o tom é exatamente igual ao do potinho deixe o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas em breve tem mais novidades com as tintas da Tecbond um forte abraço, tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.